Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, nessa sexta-feira, quinta semana da Páscoa, nesse dia 15 de maio de 2020. O evangelho de hoje continua dentro do sermão da despedida. Nós estamos nesse itinerário aí, correspondente para o Pentecostes, para a ascensão do Senhor, a festa da ascensão do Senhor, depois da festa da ascensão do Senhor, o Pentecostes. E aí então, o evangelho, mais uma vez que era despedida, João capítulo 15, versículo 12 a 17, tem uma parte interessante no versículo 16, que diz assim, Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para produzir frutos, e o vosso fruto permaneça. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Deus nos escolheu. E Deus nos escolheu para quê, meus irmãos? Para fazer a vontade dEle. E qual que é a vontade dEle? A vontade dEle é que você tem que perguntar o que Ele quer da sua vida. Você tem que ter aqui, dentro do teu coração, essa vontade e a coragem de perguntar, como São Francisco perguntou, Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça da minha vida? O Senhor tem um plano para mim. O que queres, Senhor Jesus, o que eu faça? Domine, quid me vis facere. Senhor, dize-me o que queres que eu faça? E aí, então, lógico, o grande modelo disso é Nossa Senhora. Ontem foi dia de Nossa Senhora de Fátima, essa semana, dia 13, aliás, anteontem. E Santa Tereza, e Santa Maria, a Nossa Senhora, quando o anjo chegou para ela, ela respondeu ao anjo, tudo aquilo que o anjo falou que ia acontecer com ela, com a simples resposta, né? Et antila domine, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. E ali, então, se cumpriu a vontade de Deus, faça em mim a sua vontade. Lógico, nós aqui, ninguém de nós vai descer um anjo, e vai dizer para nós o que você tem que fazer. Você tem que perguntar, como São Francisco perguntou, na porciúncula de Assis, como tantos santos perguntaram, Senhor, o que queres que eu faça? E se tire no coração o que tem que fazer. Santo Afonso Maria de Ligório dizia que, se nós também quisermos ser felizes, entreguemos-nos sempre em tudo, nas mãos de Deus, que é tão solisto do nosso bem e nos ama a ponto de não poupar o próprio Filho, mas de entregá-lo à morte da cruz para a salvação de todos. Santa Catarina, Santa Maria de Magdala, de Pazi, ela dizia para as suas irmãs, vocês não sentem, irmãs, uma doçura quando nós ouvimos vontade de Deus? Uma doçura em cumprir a vontade de Deus? Se você não sabe o que é a vontade de Deus, se você não sabe o que é a vontade do Esposo Divino, para com você, lembre sempre das palavras de Santa Catarina de Sena, pensa em mim e eu pensarei em ti. Pensa em mim e eu pensarei em ti. Quando você pensa no Senhor, pensa no seu reino, pensa nas coisas celestes, não tem como você não ficar sem resposta. Quando você tem a coragem de perguntar ao Senhor o que o Senhor quer da sua vida, o que o Senhor quer, ou o que eu quero, o que o Senhor quer que eu faça, você não ficará sem resposta. Santa Catarina de Sena, nessa frase aqui, ela nunca ficou sem resposta. Pensa em mim e eu pensarei em ti. Essa é a vontade de Deus. Dentro desse pensamento, dentro dessa frase, disso que Santa Catarina nos ensina, você nunca ficará sem resposta. você nunca ficará sem resposta. Tenha coragem. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Versículo 16 do Evangelho de hoje. Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, Ele tem um plano para você. Escolha também os planos de Deus. Pensa em mim e eu pensarei em ti. Santa Catarina de Sena. Pela intercessão de São Chabel de Mangueluf e São Padre Pio de Pertrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Presença forte em mim Eu posso dizer Aritas aqui Por que escravo eu foi E hoje eu sou Mais livre aos Teus pés Sentido na vida Minha alma encontrou Tua mão poderosa Vem me levantar Agora eu posso Hoje livre e sou Tenho sede Da Tua graça Cada dia Mais Sou mais forte Ou mais longe Quando aqui Estás Com palavras De amor Te adoro Senhor Hoje livre e sou Meu tesouro Minha herança Benço Que eu Tenho Em tribulações Reitor Tenho Certo E jamais E jamais Irá Romper O que o Amor Ser Bom Hoje livre Sou Hoje livre Sou Hoje livre Sou Hoje livre Hoje livre Sou Hoje livre